Um zootecnista de 30 anos fragou no final da tarde desta sexta-feira dia 4 um arco-íris com início e fim no Pantanal da região do Paiaguas, em Mato Grosso do Sul. Joair Diego Ovando estava trabalhando quando fez o registro. Conforme Ovando, a foto que não tem filtro foi feita logo depois de uma chuva que caiu na fazenda São Francisco, que fica entre os estados de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. Ele conta que não esperava fazer um registro tão bonito e disse, na verdade eu nunca fui bom em tirar foto. Mas que bacana né gente, mesmo ele dizendo que nunca foi tão bom em tirar foto, olha só como ficaram muito lindas as imagens dele representando aí a natureza. A gente tem essas imagens aí escuras né, que representam as nuvens de chuva que antecedeu o arco-íris aí no Pantanal e logo em seguida a gente tem as imagens bonitas mostrando um arco-íris aí no seu início e fim.